Mensagem para a aparição do dia 25 de agosto de 2018, recebida no Centro Mariano de Aurora, Pai Sandu, Uruguai, transmitida por Maria Rosa da Paz, a vidente irmã Lucia de Jesus. Orem para que o reino de Deus desça à terra e sua igreja celestial se plasme e se manifeste sobre todas as igrejas do mundo, revelando a espiritualidade divina e renovando os espíritos que perseveram em busca de uma fé verdadeira. Orem para elevar suas consciências e corações ao coração de Deus e encontrar ali as maravilhas de seu reino, para não perder o amor em seus corações. Orem pelos sacerdotes deste mundo, por aqueles que perderam a graça de Deus e que já não atraem a sua presença, tornando-se instrumentos da escuridão e da perdição, destruindo os tesouros celestiais que o Pai lhes concedeu para sua redenção e salvação. Orem pelos sacerdotes que se esforçam para alcançar a graça de manter-se firmes em sua vocação e que dia e noite são provados para não servir a Deus, mas sim cair nas tentações do mundo. Orem pelos sacerdotes que se esforçam para alcançar a graça de Deus e que dia e 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 dia. E que não se perca e possa ser um dia digno da presença do reino celestial. Orem, filhos meus, porque hoje é chegado o tempo de virem à luz os pecados mais arraigados na consciência humana. E muitos sucumbirão na escuridão, deixando de lado as graças que um dia receberam para manifestar o reino de Deus. É chegado o momento de lavar-se nas águas puras do final dos tempos, que os deixam transparentes diante de Deus e diante do mundo. Para que, reconhecendo suas debilidades e pecados, se arrependam e retomem os seus caminhos. É chegado o momento da definição do planeta, porque logo haverá apenas duas leis atuando na terra, a justiça e a misericórdia. Receberão justiça os que nela se definirem, e misericórdia os que a ela se abrirem, rendidos na verdade de seu coração. Orem para que as almas não tenham medo ou vergonha do arrependimento. Não tenham medo ou vergonha de pedir ou conceder o perdão. Orem para que todos tenham o valor de ver-se transparentes, e ainda assim, render-se diante de Deus, para que Ele os faça novos e os renovem em sua graça, para que sejam testemunhas de sua piedade para o mundo, e portando em seu coração a misericórdia divina. E portando em seu coração a misericórdia divina, a multipliquem no serviço abnegado para outros. Orem pelas missões humanitárias, e por todos os que se abrirão de coração ao Espírito missionário, para que recebam a oportunidade de despertar e redimir as suas faltas através do serviço. Orem por todos os que serão servidos, e receberão o auxílio de Deus através de seus semelhantes, para que eles vejam acender novamente em seus corações as chamas do amor, da esperança e da fé, que o sofrimento e a escuridão estavam fazendo desaparecer de seus espíritos. Orem, filhos meus, por este planeta, para que apesar de toda purificação e de toda prova, estes tempos sejam a preparação de um novo tempo. Assim como os homens se purificarão e se limparão para serem outros, rendidos a Deus em sua graça, que este planeta também se purifique, e se limpe e conte sempre com espíritos firmes, que em oração os sustentará, para que um dia seja digno de ser o berço de uma nova vida, vida que expressará a verdade e a semelhança com o reino de Deus. Depois de tudo se cumprir, a terra será digna de receber um novo nome, renascida em Cristo e sobre a graça do Espírito de Deus. Todo o planeta ingressará no tempo da eternidade, em que as horas não serão contadas. Quando tudo tiver passado, filhos meus, e o amor tiver triunfado no coração dos que perseveraram, sendo portadores da paz, esta paz se expandirá além de seus corações e alcançará o horizonte das estrelas, o firmamento no universo, voltando a estabelecer-se onde vocês sequer sabiam que ela estava perdida. Orem, então, para que as almas tenham em seus corações esta meta, e diante de todas as provas, não a esqueçam e não a percam de vista. Verão sobre o mundo feitos e acontecimentos inagreditáveis, mas hoje lhes digo, filhos meus, que maior que tudo isso será o triunfo do plano de Deus, que sucederá a estes acontecimentos. Por isso tenham fé, orem e perseverem. Enquanto minha voz se pronunciar no mundo, eu os ajudarei e acompanharei sempre. E revelando-lhes os mistérios celestiais, lhes ensinarei a atrair a verdade para a terra e a vivê-la. Eu os abençoo e lhes agradeço por levarem adiante este plano de amor e de paz. Sua mãe, Maria Rosa da Paz é uma vez vamos fazer todo o tempo mais, e é o mesmo que o tempo se aproxima